O destino que nos amava, por mais que seja negado às coisas de humildade. O destino que nos amava, por mais que seja negado às coisas de humildade. O destino que nos amava, por mais que seja negado às coisas de humildade. O destino que nos amava, por mais que seja negado às coisas de humildade. O destino que nos amava, por mais que seja negado às coisas de humildade. O destino que nos amava, por mais que seja negado às coisas de humildade.